E aí Manolo, estou aqui para mostrar para vocês uma Texture Pack que eu baixei, que eu não sei o nome direito, que é o nome maior gigante lá. Que é uma Texture Pack bem bacana, que não é muito conhecida, só que eu achei muito legal essa Texture Pack. Que ela tem todas as resoluções, desde a 16x16, que é a normal do Minecraft, e até 512x512. E o que eu estou usando é 256x256, porque meu computador não aguenta o 512x512, que é uma resolução muito alta por bloco. Achei bem bacana essa Texture Pack, isso aqui são os aleões, parece um Jawa do Star Wars, cada um tem a roupa do cara, né? Tem a mesa de cantar aqui, uns livros, isso é bloco de ferro na parede. As folhas, que eu estou usando aquele mod que eu mostrei no outro vídeo. Mas o que eu achei mais legal nesse aspecto pack foram os mapas. Mapas do Minecraft normal, não são muito lá essas coisas, mas esses mapas aqui eu achei bem legal, eu gostei bastante desses carinhas aqui, correndo. Achei bem engraçado. Tem uns quadros bem bacanas aqui, esse não são todos os quadros, tem mais, só que não tô com preguiça de botar tudo aqui, dá um mau trabalho. Esse aqui é Glowstone, que parece uma comédia abelha. Tocha ficou bem legal também. Os itens também ficaram bem legais. Aqui o arco e flecha, a bússola, mal dá pra ver um negocinho. Espada de diamante, isso aqui é o machado, não é uma picareta, é o machado. Isso é a picareta. Isso é a pá, que alguns aspectos tem a pá assim, na frente, que acham, caramba, esse barulho desse caso, tentando abrir a porta. Que tem uma, que a pá pra frente é assim, tem vários aspectos que são assim. Ih, que lag que deu aqui. Isso aqui é uma, de primeira vista você não consegue saber, mas é uma, mas, é, qual o nome mesmo? É uma foice. Isso é meio estranho, isso não é bem uma foice, parece mais um, um diamante, alguma coisa assim. Relógio, tá bem legal. O sol tá bem detalhado. Hora de pescar. Nossa, acertei o cara. E os mobs ficaram bem legais. Ah, as armaduras também ficaram bem detalhadas. Mas, o legal que, é, aqui as, os ovos que você dá pra, dar spam dos, dos monstros, parecem umas pokebolas. Mas, achei bem legal. E, também tem, os mobs ficaram bem detalhados e, não é só, sempre o mesmo, o mobo. Cadê? Ai, sai, sai. Tá, o porto deve ser. Mas tem alguns que são, diferentes. Nossa, que é isso aqui? Opa, isso tem uma, 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 uma lula aqui no meio do nada. Cadê? Os monstros ficaram bem legais aqui, deixa eu pegar pra vocês. Cadê, o... Ah, vou ver o tigre, que eu não vi. Opa. Mas, ficou bem legal no total, tudo. Os zumbis ficaram bem legais. Ficaram... Três tipos de zumbi, eu acho. Nossa, cego. Esqueleto. Ixi. Tá queimando. Vou botar aqui na sala. Alguns tem... Tem esse capacete. Acho que, na verdade, só... Ah, aqui, ó. Um sim, capacete, não sei. Esse aqui é o... Só aquela vaca. De cogumelo. Esse aqui é o... O creeper. Hum... Tá meio leg aí, não sei mal. Porque... Não sei direito porque tá leg. Um creeper... Acho que nem... Ah, tem sim, creeper verde. Tem creeper rosa, azul e verde, eu acho. Cadê? Ó, tem esse aí. Tem esse azul. Os creeper ficaram... Meio estranhos, mas tá. Os zumbis que ficaram bem legais. Ih, acaso. E o zumbis vai matar lá também. Tem... Tem... Tem tiro ali com armadura também. Vira pra cá, tchau. Vira pra cá. Nossa, que céu. Tem lag. Meu Deus, gente. Tá dando esse lag. No meio do nada. Ah. No meio do nada dá um... Um lag assim. Tem gosto como uma... Seu molde. Com o grog. Cérebro pra fora. Essa texture pack é bem legal. Achei bem detalhada. Divertida também. Vou ficar com ela. Ah, e o vidro também é... Esse vidro limpo. Tem vários texture packs que é assim também. Porque ninguém gosta muito daqueles pontinhos no meio do vidro. Deixar um vidro limpo. Ah, uma coisa que ficou bem legal foi a lava. Cadê? Lava ficou bem cartoona, pra falar a verdade. Cadê? Aqui, ó. Vou botar um pouquinho, senão vai queimar a minha cidade toda. Ah, ficou... Um outro cartoon, assim. Desenho animado. Nossa. Vixe, melhor eu tirar antes que incender alguma coisa. Tipo aquela árvore. Sai. Enfim, fica... Essa texture pack é bem bacana, que eu tô usando com aquele outro mod. E que deixa o gráfico bem bom. As nuvens também ficam mais realistas, parece. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, Manolo.